Música Bancada CNRT considera o governo logo e subsídio da equipa Linha Frente Cira. Subsídio Frontline Deputada bancada CNRT, Maria Fernanda, a declaração de que agora o governo CEDAW foi equipa Linha Frente Cira na Direito. Deputada CNRT considera a situação nesse problema dilemático Ida que o governo Labele resolve. Ou decreto-lei e nem a senhora que nós. Ida be presidente e veta que tem para atrasar. Aí por um lado, Ida dira e tanto foi apoio, mas Ida longe e longe de tema. Ida nem a realidade. Atamba preocupação nem ministro do assunto parlamentares na comunicação social, Francisco Zerónimo até tem conaba subsídio da Linha Frente aguardando o processo de identificação antes do pagamento. Foi uma promulgação semana que eu acabei de fazer e agora o governo está lá no processo e identifica e para ter grau que merece a projeta e nós vamos ter o Ministério e o Secretariado do Covid-19 para ter o pagamento. E o pagamento de lei é o pagamento e o pagamento de lei é o pagamento. E o pagamento de lei da Maluque? qualito é o ministro domínio da Linha Frente? e o municipio do nuvem do onde黑ões Próximo dia, próximo dia. Próximo dia, próximo dia, próximo dia, próximo dia. Próximo dia, próximo dia, próximo dia. Próximo dia, próximo dia.